Olá você, bem-vindo aí aqui ao nosso link da Aula Móvel, você que acessou por já ser cliente da Aula Móvel ou mesmo você que vem indicado por alguém, algum dos nossos alunos aqui do programa Escola de Líderes, tá certo? Então vou rapidamente aqui explicar para você que está buscando mais informações antes de decidir frequentar ou não o seu programa. Eu sou o professor André Augusto Villela de Souza, mestre em administração de empresas, diretor pedagógico da Escola de Líderes e também sou facilitador e o apresentador do curso, né? O que é o programa Escola de Líderes, né? É um programa bem legal, concebido para desenvolver, junto a potenciais interessados em liderança, então você que quer desenvolver suas habilidades de liderança, não é? Justamente as questões do relacionamento interpessoal e a condução de equipes de alta motivação. Você vai perceber que na sua carreira, no progresso profissional da sua carreira, quanto mais você ascende profissionalmente, mais você precisa lidar com pessoas. E a Escola de Líderes é um programa ideal para você que precisa destacar as posturas de um líder de sucesso e ter ênfase na obtenção de resultados. Você vai aprender como melhorar os resultados que você entrega para a sua vida pessoal, para a sua equipe e também para a empresa onde você trabalha, não é? O que a gente espera então ao final do curso? Que você possa reconhecer a importância do autoconhecimento, né? Para quem estuda aí as habilidades do líder do futuro, o autoconhecimento, a capacidade de melhorar a si mesmo é fundamental e a gente trata muito o desenvolvimento humano e essas habilidades no ambiente organizacional. Vamos também trabalhar técnicas de motivação de pessoal. Vocês vão ver que vocês vão ser líderes que andam aí com um galão de gasolina, né? Quando achar a chama da motivação na equipe de vocês, vocês vão jogar gasolina e o negócio vai explodir e muitas coisas vão melhorar, tá certo? Liderar equipes de automotivação desenvolvendo habilidades humanas fundamentais para a conquista de resultados, assim como eu falei, vamos tratar quais são essas habilidades humanas, quais são importantes e também reconhecer a inteligência estratégica da organização como resultado da sinergia das equipes de trabalho com foco na motivação e na obtenção de resultados. Muito, muito, muito resultado prático, tá certo? Você que ainda está decidindo e pensando sobre a Escola de Líderes é um programa muito bacana. Obviamente eu, André Augusto, sou meio suspeito para falar, não é? Mas aqueles que fazem a Escola de Líderes, aqueles que já cursaram, pode te dar um feedback muito legal. Procure saber aí, né? Aprofundar mais nisso. É um tema hiper importante para o seu desenvolvimento, tá? Qual que é o escopo do nosso programa? Autoconhecimento, desenvolvimento humano e habilidades humanas. Vamos trabalhar bastante isso, tá certo? Técnicas de gestão com pessoas, várias dicas interessantes para você colocar em prática. Ferramentas aplicadas ao gerenciamento de pessoas. E inteligência emocional. Vocês vão ver a importância da emoção num líder de sucesso, tá certo? Principalmente da felicidade. O que o nosso curso tem de diferencial? Ao adquirir aqui o programa Escola de Líderes Online via Aula Móvel, nessa parceria nossa com a Aula Móvel, tá certo? Você vai ter acesso a Coach.com, que é uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta bem legal, completa, né? E nós vamos utilizar os testes de perfil comportamental, forças pessoais, positividade, tetra de administração do tempo e as linguagens de valorização. São testes que você faz dentro da plataforma durante o nosso curso, né? Isso vai possibilitar você a usar suas forças e talentos a serviço dos outros, da sua equipe e, consequentemente, ter melhor performance, uma melhor performance e um melhor resultado, tá certo? Galera, a Escola de Líderes é uma parceria entre a Aula Móvel e a SCO. É uma iniciativa muito bacana, onde nós disponibilizamos o que nós temos de melhor para você e eu tenho convicção que você vai adorar, tá certo? Faça a opção pela nossa Aula Móvel, faça a opção pela Escola de Líderes e vamos nos encontrando aí nas redes sociais e conversando sobre isso tudo. Eu sou André Augusto, diretor pedagógico da Escola de Líderes, fazendo esse convite para você e explicando um pouco mais aqui desse produto que tenho certeza que fará a diferença na sua vida. Obrigado.